Olá time, olá time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clientiano, e nesse vídeo time, tem Hot Wheels, time transporte da série Carculture, vamos estar conferindo essa bela mini, essa daqui é a série, tem três minis aí, e vamos conferir essa bela mini exatamente aqui nesse vídeo, então vem com a gente e acompanhe o vídeo aí! Mas antes disso, não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novidades, deixe seu like, comentário, compartilhe com a geral, então vem com a gente e assiste o vídeo aí até o final, valeu! Bem time, então vamos começar o nosso vídeo, aqui já estamos diante aí da mini, né? Uma mini prêmio, né? Minis prêmios aí da Hot Wheels são sempre bem legais, né? Bem tops, porque tem vários detalhamentos, né? pinturas aí diferenciadas, então são minis aí bem legais, né? Vou logo aproximando aqui a embalagem, essa daqui, time, é a cartela clássica, né? De uma Hot Wheels Premium, aqui tem a logomarca Hot Wheels Premium, da linha Hot Wheels Premium, exatamente do time transporte, vamos aproximar um pouco mais aqui, e aqui está a identificação aí, time transporte, Hot Wheels Carculture, né? Hot Wheels Carculture é uma linha que lança minis individuais também, né? Minis premium e também lança aí os times transporte, né? Então tem vários times transporte, né? De vários modelos diferentes, no caso aqui, desse time transporte, ele faz parte dessa série, né? Uma série aqui que tem três minis, né? São essas três minis aqui, vamos aproximar um pouco mais, tem esse conjunto aqui, esse é um Porsche 917, e aqui é o Fleet Flyer, que é o caminhão aí, né? Que transporta esse Porsche, né? E também tem essa outra mini aqui, que esse aqui é o Sakura Sprinter, o caminhão, e aqui é o Lancia Stratos, Grupo S. E esse é o que vamos conferir, né? Tem o Muscle K aqui, é o AMC Rebel Machine, e o Wide Open, que é o caminhão, né? O caminhão aberto, né? Geralmente o caminhão, quando é fechado, né, time, não tem jeito, né? E para colocar a mini ela vai ficar dentro aí, enfim, né? No caso aqui, é interessante porque a mini fica exatamente em cima aí do reboque, né? Essas são as informações, né? Que tem aqui na parte de trás, né? Vamos aqui para a parte da frente, tem uma bela gravura aqui, né? Mostrando aí o caminhão, mostrando aqui o Muscle Car, né? Em um, de repente aí, um autódromo, né? E vamos aproximar aqui e visualizar o nome da mini. Esse daqui é o AMC Rebel Machine, e o Wide Open é o caminhão, né? Então vamos aqui, essa é a mini, olha só que mini top, hein, time? Essas minis da linha Premium e também Car Culture e Team Transporte, todas elas são especiais, então elas vêm com pneus de borracha, né? Então os pneus aqui, time, eles são de borracha, né? Essa mini aqui, ela tem, que é o MC Rebel, ele tem aqui dimensões diferentes nas rodas aí, como podemos conferir. Aqui, as rodas traseiras aí são bem maiores, né? Do que as rodas dianteiras, fazendo referência aí a um veículo aí de arrancada, de corrida, enfim, né? De competição, né? E aqui tem o nome exatamente da mini, né? Rebel Machine, com outras letras aí diferenciadas, né? As colorações aí, esses tons aí que estamos visualizando, né? Em torno de vermelho e azul, aqui a parte de cima da mini, Aqui a parte de trás, que tem detalhamentos, né? Grade traseira aí, ó, podemos observar ali os detalhamentos de lanternas traseiras E também na grade dianteira, né? Tem os detalhamentos ali de faróis e de grade dianteira também Tem até aqui a coloração aqui da iluminação de seta, né? De sinalização E o caminhão, ele tem rodas, né? Pneus aí de mesmas dimensões, né? Também pneus em borracha, né? No caso, Tim, essas minis, elas são metal da Icash Tanto essa parte de cima, né? Que é a parte do tampo Quanto a parte de baixo, né? Ela é metal da Icash também, né? Já que se trata aí de minis premium, né? Minis especiais, né? O caminhão aqui, essa parte aqui da cabine Ele é em metal da Icash, né? Tem os detalhamentos aí, ó, de faróis e tal, né? E a parte de baixo do caminhão Ela é também toda em metal da Icash Essa peça grande aqui, né? O chassi é todo em metal da Icash, né? Então a minis aí É uma minis bem bacana, bem interessante Vamos conferir, né? Detalhes dessa minis aí fora da embalagem, né? Que tem mais aí, bem mais interessantes Olha só que top, hein, Tim? Esse Rebel Machine está sensacional Essas rodas de borracha também tem o nome Godia, né? Na borracha aí, na lateral, né? O que é bem bacana, né? O que faz referência aí Muitos carros aí de corrida, né? E estilos de carro de época aí No caso, um Muscle Car, né? Que é esse Rebel Machine, né? A minha tem a parte interna aí toda em preto Os bancos aí, volante, painel todo em preto E tem muitos detalhamentos, né, Tim? Uma bela pintura, né? Frisozinho bem fino aí Uma pintura bem fina aí Passando aí desde a parte da frente Da mini, né? Pela lateral até a parte de cima Cobrindo a parte de trás da mini, né? Capô aí tem esse detalhamento aí Dessa pintura em azul E umas belas rodas, né? Essas rodas aí cromadas, né? Bem brilhantes Ficou bem interessante Aqui está, Tim Um belo caminhão Reboque, né? Caminhão Reboque aí Que é o Wide Open Wide Open O nome desse caminhão Reboque, né? Tem detalhamentos ali De lanterna de sinalização Em cima do teto, né? Logo na grade dianteira Detalhes também ali dos limpadores, né? Limpadores de para-brisa A grade dianteira vem bem detalhada Dessa mini, né? Desse caminhão Reboque, né? Faróis detalhados, né? Aí a pintura do para-choque O para-choque tem as aberturas ali Na parte dianteira, né? Do... De ventilação Limpadores de para-brisa Detalhe aí na porta Do puxador da porta, né? No caso aí Da maçaneta da porta E a minha tem retrovisores também Um belo caminhão Muito bacana, né? Essa carroceria do caminhão, Tim Ela é em plástico Ela não é em metal da Icash, né? Toda outra estrutura do caminhão No caso, como eu falei anteriormente O chassi e a parte aí Da cabinha, ela é em metal da Icash Bem, Tim, então conferimos aqui Nesse vídeo Esse belo conjunto De time transporte Hot Wheels Car Culture Da linha Hot Wheels Premium, né? Que é o AMC Rebel Machine Esse Muscle Car aí Bem interessante E também O caminhão Que é esse caminhão aí Wide Open O caminhão Reboque Dessa dupla aí Desse time, né? Que no caso aí É o time transporte Bem, Tim Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, não esquece Deixa seu like Deixa seus comentários Se ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal É só clicar na palavrinha Inscrever-se aí Você já vai estar fazendo parte Aqui do time cliente Muito obrigado Pela companhia de vocês Por ter acompanhado o vídeo Até agora Um tudo de bom para todos Até o nosso próximo vídeo E valeu! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON